Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai fazer uma maquiagem... Ai, eu tô empolgadíssima. Eu testei com vocês esses lançamentos da Ruby Rose e eu comentei que essa sombra iria ser a sombra da minha vida que era pra vocês focarem bem nela. Então hoje eu decidi fazer uma maquiagem usando a bonitinha. Eu peguei uma inspiração no Pinterest que eu achei maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão amar. Bora lá! Pra quem gosta de tutorial bem completo, bem passo a passo, vai amar esse vídeo. Eu queria começar pedindo desculpa pra vocês porque hoje eu com certeza tirei o dia pra ser feia, gente. Eu tô muito feia! Então eu quero dar também aquele up na autoestima. E eu prometo que até o final do vídeo a gente vai estar uma gatinha. Começar aprendendo bem esse cabelinho pra não atrapalhar nossa produção. Vou colocar foto pra vocês da inspiração que eu peguei. Quando eu vi essa maquiagem, eu falei, ai, eu preciso fazer. Porque faz muito tempo que eu não faço uma maquiagem com delineado preto. Eu confesso que eu uso muito pouco. E batom vermelho. Faz muito tempo também que eu não uso batom vermelho. E aí é um esfumado bem simples. O brilho é o maior destaque. Provavelmente nessa maquiagem a moça tá usando glitter. Porque você vê uma partícula ali de glitter. A gente vai usar a sombra da Ruby Rose, mas eu acho que vai dar um efeito bem parecido. Um delineado bem gatinho. E uma boca vermelha. É uma maquiagem bem simples, porém, muito bonita e elegante. Dei uma escurecidinha na câmera pra ver se vocês enxergam melhor a maquiagem. Eu achei que tava com muita luz. Vou começar hidratando a minha pele. Vou usar o Blank Cream da Amanda Pastore. Faz muito tempo que eu não uso esse hidratante. E o meu, inclusive, já está querendo acabar. Eu vou comprar. Porque, gente, é perfeito esse hidratante da Amanda. Ele é maravilhoso. Os produtos que eu selecionei, gente, tá uma misturinha, viu? Várias marcas diferentes. Produtos que faz tempo que eu não uso. Vocês vão gostar. Cara, minha pele ultimamente tá muito feia. O que que aconteceu? Tô achando que eu vou ficar naqueles dias. Ela tá muito feia. Como hoje eu quero fazer uma maquiagem poderosa, bem carregada. Vou usar a basezinha de alta cobertura. Vou usar essa daqui da She Glam. Essa é a Cor Shield. E ela é a Skinfinity. A base hidratante deles. Eu amo essa base. E assim, rebocão, viu? Com a esponjinha eu vou vir dando batidinhas. Eu gosto da cobertura. Do tanto que ela é viçosa. Do tanto que ela fica bonita. Eu tenho tentado ser mais objetiva nos vídeos. Porque eu acho que eles são muito longos. Mas eu não consigo. Eu já quero conversar. Já quero perguntar pra vocês o que vocês acharam de um cenário assim. Uma coisa mais clean. Porque como eu mudei o quarto, eu consigo cada vídeo fazer um cenário diferente. Eu gosto bastante. Porque aí o foco fica em mim, né? Mas eu prometo que eu vou ser mais objetiva. E sem ficar conversando muito. Porque se deixar eu converso demais. Base aplicada. Olha como ela é linda. Pro corretivo eu vou usar o da Katarina Hill com a Prilessa. A minha cor é a cor A1. Ele é um corretivo que tem bastante cobertura. E como ele é um corretivo mais seco. Eu gosto de usar quando eu aplico uma base mais hidratante. Quando eu aplico um hidratante também mais potente. Porque eu acho ele um corretivo bem sequinho. Então eu preciso ter uma hidratação por baixo. E ele é reboco, viu? Com a esponjinha venho dando batidinhas. Olha isso. Olha a cobertura dele. Maravilhoso. Aí o excesso dele, ó. Eu já dou uma clareada nos outros pontos. Porque ele é um corretivo bem pigmentado. Então você consegue espalhar bem. Olha o reboco da gata. Eu amo. Pro contorno eu vou usar esse corretivo da Mahave. A cor dele é a cor 8. Ele é um corretivo mais escurinho. E aí eu vou pegar aqui no meu pincel. E vou ir marcando esta pele. Eu quero deixar um contorno mais marcadinho. Pra fazer jus a nossa pele que já tá mais reboco. Eu aplico e vou esfumando o bonitinho. O excesso eu jogo aqui. Pra raiz do cabelo. E pra testa. Vou trazer esse contorno também aqui pro nariz. E aí eu jogo primeiro pra sobrancelha. E depois eu vou descendo. Gente, eu tô suando. Meu Deus. Pro blush eu vou seguir o tom que ela tá usando. Que é um blush um pouquinho mais... É queimado. Uma coisa um pouco mais alaranjada. Não vou tacar um blush rosa aqui não. Apesar de ser a minha vontade. Então eu vou usar isso aqui também. Ó. Da Ruby Rose. Da Lean Obsidian. E ele é um blush duo. E é aquele que tem o creminho e o em pó cintilante. Eu acho que vai ficar bem bonito. Então ó. Primeiro eu vou usar o cremoso. Fugiu a palavra. E vou concentrar ele mais aqui no finalzinho. Ó. Nossa, a gente tem um cheiro tão bom esse produto. Ó. Aplico ele mais aqui. Pra gente ter um rosto mais alongado. Do Getty Genius. Concentro mais aqui no final. E só o excesso eu jogo pras maçãs. E aí por cima eu vou pegar um pouquinho do blush cintilante. E vou aplicar aqui bem pouquinho também, gente. Porque ele é muito pigmentado. E por cima do cremoso ele pigmenta ainda mais. A nossa cintilância vai ser basicamente só desse blush. Então não vou aplicar iluminador nem nada. Então vamos dar uma caprichada. Olha que lindo. Nossa, eu me encantei por esse blush. Bem bonito. Ele é um rosa meio queimado, meio alaranjado. Bem o que eu queria. Vou deixar assim porque depois a gente vai reaplicar novamente. Tirar aqui todos os vincos. Todas as marcações. Pra gente selar essa pele. Pra selar eu vou usar o pó de rosa mosqueta da FENZ. Ele tem um tom levemente rosado. Eu acho que vai ficar bonito. Tiro bem as marcações. Porque esse corretivo da Katarina Hill, como eu falei, ele é mais seco. Então ele acumula bem fácil. Pózinho. Bastante pó para selar aqui abaixo. Olha como ele dá um tom bem rosado. Acho que aí vocês conseguem ver. Fica bem bonito. Dou batidinhas. Para selar bem essa área. Vou selar aqui na testa também. Mais no centro. Aqui abaixo a gente faz aquela marcaçãozinha. Bigodinho. Bem importante. Com o pincel vou varrer bem de leve o excesso desse pó. Bem sutilmente mesmo. Joga para as orelhas, para o pescoço. Aqui abaixo dos olhos também. A gente tira o excesso bem sutil. Pra devolver um pouquinho do vício da nossa pele. Vou usar a Bruma da Natura. Eu adoro essa Bruma. Ela é uma Bruma hidratante fixa. Ela deixa a pele com aspecto bem vissoso. Eu amo. Eu vou agora dar uma intensificada nos produtos que a gente aplicou. O contorno e o blush. Para o contorno eu vou usar o da Bruna Tavares. Esse aqui é o meu. Ainda é uma embalagem antiga. Essa cor é a Brown Sugar. E aí eu vou dar uma concentradinha aqui no final. Para deixar levemente mais marcado. Eu tentei mais uma vez usar o gelzinho da LP Beauty. Para deixar a sobrancelha mais em pézinha. Gente, não fica. O meu já está começando a cair. Poxa vida. Será que tem algum jeito específico? É muito produto? É pouco produto? Não sei. Porque ó. Eu fiz. Mas ele não seca. A sensação que eu tenho é que ele não seca. E aí ele vai dando uma caída. Vou reaplicar também o blush. Eu vou usar só o lado cintilante. Para a gente já deixar essa pegada mais glow também. Ai, ele é lindo. Concentro mais aqui no final. E dando esse efeito mais puxadinho. Ó. Vou deixar assim. Apliquei um pouquinho de pó aqui. Para a gente dar uma leve marcadinha. E deixar esse olho mais... E agora sim a gente vai para os olhos. Dei um zoom para vocês poderem ver bem. E o olho, como vocês viram, não é muito difícil não. É só aquele esfumadinho marrom. É bastante brilho e o delineado. Para fazer o olho, eu peguei essa palhetinha aqui da Lyrics. Que é maravilhosa. Da linha Royal Nude. E ela é... Não tem versão, gente. Mas ela tem vários tons marronzinhos bem bonitos. E aí eu vou começar tirando o excesso aqui da pálpebra. Vou começar com este marrom aqui, ó. Ele é um marronzinho meio médio, sabe? E aí eu vou começar aqui no côncavo. Vou jogar levemente para fora. Porque a gente vai fazer um gatinho. Então tem que ter uma sombra que acompanha. E vou subir aqui, ó. Para aquele esfumado que a gente fez. Bem no contorno. Tá vendo? Então a gente vai fazer esse côncavo mais altinho, digamos assim. E vou esfumar para fora. Ó, vou jogar bem para fora esse marrom. E quanto mais próximo da sobrancelha, menos pressão no pincel. E vou descer bem aqui, ó, para o contorno. Porque fica bem desenhado e bem bonito. Então é um movimento de bolinha. Ah, tô incrédula com a minha sobrancelha caindo. Do outro lado a mesma coisa. Concentro aqui no final. E dou uma esfumadinha. Jogando ali para o nariz e para fora. Poderia ter usado também o próprio contorno. O tom do contorno que a gente usou. Ia ficar bem mara também. Só a base do nosso esfumado. E aí com um pincelzinho menor, eu vou pegar um marrom um pouquinho mais escuro. Mas assim, bem pouquinho mesmo. Não precisa marcar demais. Só para concentrar aqui no final. Dar uma leve marcadinha. E aí jogo de leve para o côncavo. E aí eu volto com o nosso tom para dar um acabamento. Para dar um fundo um pouquinho mais quente para o esfumado, eu vou pegar este aqui, ó. Que é mais alaranjado. Tiro o excesso. E dou mais uma marcadinha. Mais próximo aqui, ó. Da sobrancelha. Para deixar mais queimadinho. E combinar mais com o blush. E toda a pele. Esfumadinho bem como quem não quer nada mesmo, viu? Aqui a gente tem várias sombras cintilantes que ficaria linda nessa maquiagem. Eu estou na dúvida se eu coloco uma e depois eu venho com o nosso brilho. Mas eu acho que não. A gente vai direto para o nosso brilho. Vamos usar esse iluminador e sombra cream da linha Obsidian, também da Ruby Rose. Essa cor é a Pearl. Gente, eu já falei que vai ser a sombra que eu mais vou usar na vida. Porque como eu disse, você pode só pegar um tiquinho e, ó, fazer um brilhinho translúcido ou você pode pegar muito... Ah, enfim. Ela é perfeita. Ela tem aquela texturinha creme, sabe? Lindíssima. Vou pegar bastante sombra e concentrar... Misericórdia. Aqui no início da minha pálpebra. Esse tipo de sombra necessita aplicar com os dedos, viu? Com o pincel, eu não acho que fica tão incrível assim. Eu vou subir até um pouquinho aqui mais em cima, ó. Com essa sombra e vou quase até o final aqui da pálpebra. Uma dúvida que eu acho que muitas podem ter é se, pelo fato dela ter essa textura mais cream, ela fica molhada ou acumula ou coisa do tipo. Não, gente. Ela não fica. Porque, ao mesmo tempo que ela tem essa textura mais cremosa, ela é sequinha. É estranho, mas é muito boa. E, meu Deus, o brilho disso aqui não tem condição. Eu vou pegar agora um pincelzinho sem nada e um pouquinho da sombra pra gente dar o acabamento em volta, assim, sabe? Pra gente deixar mais esfumadinho. Então, o pincel eu vou usar só pra dar realmente esse acabamento. Não ficar uma marcação muito grande. Vou descer aqui também pro cantinho da lágrima. Perfeito, nunca errou. E vou dar uma esfumada aqui pra não ficar marcado. Volto com os nossos pincéis de esfumar com um pouquinho de marrom pra gente dar um tique-tique. E é basicamente isso. Gente, que sombra! Vamos agora pro nosso super delineado. Tô usando o da Mari Maria que nem preciso dizer. É um dos meus favoritos. Vocês já conhecem. E aí a gente vai fazer um delineado gatinho, bem gatinho. Então, ó, tiro bem o excesso pra fazer esse final. Ele não ficar grosso. Então, ó, venho fazendo meu risco e dobro aqui e entro. Depois só ir arrumando. arrumando. Como o meu olho tem bastante espaço de pálpebra e eu gosto muito de fazer o delineado com o olho aberto. Porque eu gosto de um delineado mais grosso. Então, ó, pra dar os acabamentos eu faço com o olho aberto e vou arrumando. Dá pra ver? Aí depois eu fecho pra deixar o mais retinho possível. Pra mim, tá bom assim. Depois eu ainda venho com o corretivo dando uma limpadinha. Agora é a hora em que a gente segura na mão de Deus pra fazer igual do outro lado. Então, ó, eu sempre gosto de fazer com o olho mais aberto. Porque eu gosto de um delineado mais grossinho. Aí eu fecho e arrumo. e agora é só ir preenchendo e ajeitando. Gente, não adianta. Eu sei que parece fácil mas delineado é você fazer. Então você vai fazendo que uma hora você consegue fazer de uma forma um pouco mais rápida. Porque fácil nunca é, viu? Você vai conhecendo mais o formato do seu olho qual estilo de delineado fica melhor no seu olho e aí você vai só indo. Outra coisa que eu percebo também fazendo o delineado com o olho aberto é que primeiro eu já tenho noção de como que ele vai ficar de olho aberto e outra coisa quando eu fecho meu olho ele treme muito. Então se você também tem esse problema do olho ficar tremendo tenta fazer assim e aí você vai arrumando também de olho aberto. Às vezes eu só fecho pra dar algum acabamento mas muito devagar com muito cuidado pra não borrar porque como eu disse meu olho treme. Então a chance de eu carimbar e ele ficar horroroso é muito grande. Aqui no cantinho ela tem um leve biquinho também. eu tenho dificuldade de fazer esse biquinho eu confesso então ó o menos produto que você puder ter no pincel melhor e aí eu sempre olhando pra frente eu venho puxando bem devagar esse biquinho e vou unindo com o delineado em cima. Tá vendo? Vou trazer levemente só um excesso pra baixo. Então ó o olho pra frente e você puxa esse biquinho reto não faz ele caído. Deu pra entender? Eu quase nunca faço esse biquinho porque eu lacrimejo muito. Então assim ele sempre se estraga. E aí pra fazer essa parte de baixo aqui com a cabeça assim que você consegue olhar bem aqui e aí a gente dá uma leve marcadinha. E é sempre com o mínimo de produto no pincel possível. E aí quando fecha o olho a gente tem que dar uma arrumadinha também porque senão fica estranho. É nessa hora que às vezes eu cago tudo. Pronto! Vou deixar assim acho que conseguimos um delineado aceitável. Vou aplicar lápis bege na linha d'água só porque eu gosto mesmo. Eu acho que fica bonito porque embaixo a gente só vai colocar máscara de cílios inclusive é um estilo de maquiagem que eu amo fazer algo assim bem dramático em cima e embaixo só colocar a máscara. Vou aplicar um pouquinho de máscara de cílios principalmente de baixo pra cima quer dizer de fora pra dentro porque quando a gente cola os cílios não fica aparecendo sabe aquele excessinho de base? Então eu aplico um pouquinho e tchu 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 obviamente eu vou colar uns cílios mas se você quiser fica só na máscara sempre coloco os cílios no meio e depois eu venho arrumando as pontinhas gente olha isso pra você deixar esse acabamento dos cílios aqui principalmente no início bem fininho bem colado rente aos cílios é importante você passar bastante cola pra ele ter bastante grude e dar essas apertadinhas pra ele realmente ficar coladinho junto com teus cílios natural e no final eu ainda dou uma apertadinha que aí pressiona um no outro e aí ele fica bem rente colei os cílios aqui do outro lado e olha porque eu nunca faço esses cantinhos porque como eu disse meu olho lacrimeja demais então qualquer coisinha gente eu dei uma apertadinha de leve aqui com a pinça pegou no meu olho ele já quer lacrimejar e já tá querendo estragar então a dica pra você que lacrimeja muito também e acontece esse tipo de coisa de você sei lá dar essa borradinha a primeira coisa que eu faço é não tentar arrumar na hora não tentar fazer nada porque senão o meu olho como tá irritado ele pode lacrimejar ainda mais então o que eu geralmente faço é adiar o máximo que eu posso pro olho tentar se recuperar sabe então eu vou deixar assim deixar o meu olho tentar se recuperar da beliscada que eu dei e aí lá no finalzinho eu venho e dou uma arrumadinha aplico um pouquinho mais de base um pouquinho de pó e aí eu venho com o delineador dando essa arrumada porque se eu ficar tentando colocar produto enquanto eu estou lacrimejando nada vai agarrar ali então você precisa esperar secar enquanto a gente espera secar vamos passar máscara nos cílios de baixo bem pouquinho só pra dar um tchu 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 eu adoro fazer isso e eu gosto de deixar os cílios assim mais engrunhadinho sabe eu acho que o efeito fica ainda mais legal apenas belíssimo vamos finalizar essa maquiagem finalmente com o batom o batom que ela está usando é vermelho então eu peguei um vermelho bem parecido com o que ela está usando mas que eu queria usar também que é esse aqui da Lyrics eu recebi esses batons quando eu fui lá eu peguei na verdade né e aí eu não tinha usado ainda essa embalagem está nova e se eu não me engano eles vão continuar com essa embalagem aqui e essa cor é a cor 4 ele é um vermelho um pouquinho mais aberto mas é lindíssimo acho que é aberto demais talvez eu aplique outro por cima vamos ver quando secar eu amo os batons da Lyrics gente e batom vermelho pra mim não dá eu só uso mate quando eu vou sair o mate já tem chance de borrocar inteiro imagina o cremoso o rarra no arlicachão bem suavemente porque o batom vermelho ele precisa estar perfeito pelo amor de Deus impecável agora calma aí que eu já volto praticamente outra mulher e tcharam maquiagem finalizada gente do céu eu preciso de um lugar pra usar essa maquiagem meu Deus ela ficou impecável e muito clássica sabe eu acho esse estilo de maquiagem muito linda estou apaixonada por essa sombra da Ruby Rose eles deveriam lançar outras cores uma coisa mais rosada um dourado porque o acabamento a textura a qualidade dessas sombras estão impecáveis meu delineado aqui deu trabalho viu porque eu comecei a lacrimejar horrores e não parava mas eu acho que agora deu certo me conta aqui se vocês gostaram se vocês gostam de tutoriais assim uma coisa mais passo a passo com bastante dica comenta pra mim que eu posso trazer mais vezes e vamos ver essa maquiagem lá no celular um minuto de silêncio para essa maquiagem gente olha isso meu Deus do céu eu estou apaixonada acabei de ver que meu LED desligou mas tudo bem olha só como ficou a nossa pele bem pesada ela está bem reboco tá aqui pessoalmente a gente consegue ver que é um negocinho grosso mas ó batom achei lindíssimo também para ser mais perfeito eu queria que ele fosse um pouquinho mais fechado mas ele é lindo fica uma cor bem bonita ele é extremamente pigmentado confortável e aveludado e obviamente nosso olho delineadão o brilho dessa sombra que é impecável olha a nossa maquiagem mais de longe coisa mais linda e ela aqui de pertinho gostaram? é isso se você gostou do vídeo deixa seu like que é super importante para mim se inscreve aqui no canal para não perder mais nada super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau